Oi gente, bom dia na paz do senhor, pra quem não me conhece, aqui é o Arley falando, proprietário dos lacinhos da Teté. Gente, hoje eu vim trazer essa lindeza pra vocês, olha, o laço Amora Invertido com Botique Estilo Sobreposto. Eu nunca vi esse laço em canal nenhum, né? E eu vim trazer pra vocês, né? Eu tava aqui futricando, gente, né? E saiu essa obra aqui, eu falei, vou sobrepor hoje, é o Botique Estilo no Amora Invertido, e deu tudo certo. Ficou muito lindo, gente, olha isso, olha essa fita de lurex, né? Ficou muito lindo, usei aqui base de catavento, ó, biquinho de pato, ficou muito lindo com esse sorvetinho, deu um tchan. Eu vim trazer o passo a passo desse laço pra vocês, como ele ficou lindo. Nós temos aqui o Amora Invertido, né? E o Botique Estilo aqui, ó, por cima. Como que ficou lindo esse laço. Eita glória, Jesus vai dando as ideias e nós vamos trazendo aqui pra vocês. Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram, toda minha dor meu Jesus levou, hoje com a vitória não lembro do sofrimento. Ô glória a Deus! Então, vamos lá, pra fazer esse laço, nós vamos usar, ó, fita número 9, tá? Estou usando aqui fita número 9 de gorgurão. Essa fita aqui é dupla face, mas vocês podem estar usando o que vocês quiserem. Essa é pra fazer o Amora Invertido. Nós vamos usar aqui, ó, dois pedaços de fita com 34 centímetros, tá? Dois com 34 centímetros, tá? Aqui para o laço Amora Invertido. Para o laço Botique Estilo, nós vamos usar quatro pedaços, também da fita número 9, estou usando essa fita linda aqui, ela é importada, ó, com 30 centímetros, ok? Quatro pedaços com 30 centímetros para o Botique Estilo. E para a base de catavento, vamos usar um pedaço com, ó, 45 centímetros e meio, Brasil. Vamos lá, então? Então, o Amora Invertido, né? Nós já temos ele aí no canal. Ó, vamos fazer o seguinte, vou estar usando esse lado aqui da fita, nós vamos dobrar a fita ao meio, ó, dobrar a fita ao meio e vamos aqui marcar com o alfinete, ok? Ó, pego um alfinetezinho e marco aqui o meu meio. Jogo essa ponta para baixo do alfinete e vou trazer aqui assim nessa posição, ó. Chegando aqui, pessoal, nós vamos dobrar aqui a pontinha ao meio, ó, só para fazer uma marcaçãozinha, tá vendo? E vamos aqui, ó, sobrepor essa fita aqui, ok? E com outro alfinete nós vamos marcar o meio de todas essas fitas aqui que vai dar bem aqui, ó. Ó, alfinetei, marquei o meio, beleza? Vamos virar nessa posição, ó, vou pegar esse alfinete aqui e vou trazer de encontro com o outro alfinete aqui, ó. Aqui já é o Boutique Estilo, tá vendo, gente? Mas aqui nós vamos fazer o Amora Invertido. Pego essa parte de baixo e trago ela para cima. Assim, beleza? E nós já temos aqui a primeira parte do nosso Amora Invertido, ó. Vou colocar aqui um biquinho de pato para me auxiliar. Ó, nós temos a primeira parte do Amora Invertido. Olha como que já ficou lindo, gente. Muito top, Brasil! Ó, vamos lá, então. Vou fazer a outra parte com vocês, ó. Dobramos a fita ao meio. Vamos trazer aqui, ó. Marcando com o alfinete. Opa, marquei o meio bem certinho, tá, pessoal? Ó. Alfinete para baixo. Vou trazer aqui, ó, para sobrepor. Uma fita na outra. Faça a marcaçãozinha aqui do meio da minha fita. Ó. E vamos marcar aqui o centro aqui, ó, de todas essas fitas que vai dar aqui com o outro alfinete. Viro a fita nessa posição, ó. Ok? Vou pegar o alfinete aqui e vou trazer aqui no outro alfinete centralizando. Pego a parte de baixo aqui, ó, e vou trazer ela para cima. Gente, não tem segredo de fazer esse laço. Fica um laço top das galáxias. Fica muito lindo, ó. Coloquei aqui um alfinetezinho. Nós já temos aqui as duas partes do Amora Invertido. Olha isso, Brasil. Vamos alinhavar juntos? Ó. Sempre que eu vou fazer o Amora Invertido, eu sempre deixo essa dica, ó. O alinhavo, eu nunca começo nele aqui, tá? Para ele ficar com a armação bem perfeitinha. Eu começo aqui, ó. Um centímetro antes dessa fita aqui, tá bom? Ó. Vou dar o primeiro ponto aqui, ó. Opa. Mais pra ficar um pouquinho, ó. Ó. Dei o primeiro pontinho, tá vendo? Um centímetro antes. Subo antes dessa outra fita também, tá vendo? Bem pertinho. E aqui, ó. Bem pertinho mesmo. Eu já vou começar dando os oito pontinhos. Dei um, dois, três, quatro. Posso aqui tirar os meus alfinetes. Cinco pontos, ó. Quinto ponto eu vou dar aqui. Posso aqui tirar o meu bico de pato. Segura as fitas para não sair do lugar. Olha. Seis, sete, oito aqui na pontinha da fita, ó. Ok? Entendeu? Agora nós vamos dar outro pontinho completo, ó. Eu dou um pontinho aqui, ó. E saio aqui aproximadamente um centímetro também para esse lado, tá vendo? Dando um pontinho completo, ó. Posso puxar aqui a minha linha. Já ajeito aqui, ó. As minhas fitas para não amassar, ó. Que aí o alaço já vai sair na forma que eu quero, ok? Ó. Gente, já sai perfeitinho o amor invertido. Ó. Vamos aqui dar uma voltinha aqui, ó. Com a nossa agulha. Vamos ultrapassar ela aqui voltando, ó. Pegando todas essas fitas aqui. Só um momentinho, gente. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Eita, gente. Ó. Vamos voltar aqui pegando todas as fitas, ok? Ó. Voltei. É normal dar uma amassadinha mesmo, tá? Mas a gente vai ajeitar o laço aqui. Assim que ele ficar pronto. Ó. Tudo ok aqui. Posso aqui cortar a minha linha. Ó. Tá prontinha aqui a primeira parte do laço. E agora nós vamos alinhavar a outra parte da mesma forma. Vou alinhavar aqui com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui a minha linha. Ó. Tem aqui a primeira parte, ok? Vamos lá. Ó. Eita, tem gente abrindo o portão. Ó. Um pontinho aqui, ó. Aproximadamente um centímetro, ó. Um pontinho completo, ó. Vou entrar aqui e vou dar os oito pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Tiro os meus alfinetes. Posso também já tirar esse pico de pata. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontinhos. Saindo aqui nessa fita rosa ainda, tá vendo? Agora eu vou dar outro pontinho completo aqui, ó. Ó. Do lado de fora. Beleza? Pronto. Posso puxar aqui a minha linha, ó. Gente, ajeita já a fita aqui, ó. Na posição que ela vai precisar ser franzida, tá vendo? Pro laço já sair bem certinho. Tem gente que reclama que o laço dele tá troncho, que o laço dele tá amassado. Já vai ajeitando. Conforme você vai fazendo o laço, você já vai ajeitando. Pra no final o laço já ficar bem armadinho, ok? Ó. Ultrapasso aqui a minha linha. Pra eu ter uma segurança aqui de que tá bem firme. Ó. Prontinho. Se você quiser dar um arrematezinho, pode. Mas eu me certifico aqui de que tá bem seguro. Então, não preciso dar outro arremate aqui, ó. Nós temos aqui as duas partes do amoro invertido alinhavadas, ó. Agora nós vamos unir com cola quente. Ó. Apei com a gotinha de cola aqui. Eita, com cuidado que eu apliquei bastante. Ó. Opa. E agora nós vamos unir ela. Seguro bem. Aperto pra cola aderir. Certo? E aperto até secar, gente. Pronto. Ó, tá coladinho aqui o nosso amoro invertido. Olha que gracinha, gente. Deixa eu reservar ele aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer o boutique estilo. Ok? Olha. Vamos lá. Boutique estilo, todos nós aqui já sabemos fazer, né? Vamos dobrar a nossa fita ao meio. Eu quero que o meu alinhavo passe aqui, ó. Desse lado que tá a estampa rosa. Então, dobra a minha fita ao meio. Vou colocar aqui um alfinete, ó. Marcando aqui o meio dessas fitas. Vou jogar o alfinete para baixo. Ó. Dobra aqui a fita ao meio. Faço a mesma forma do amoro invertido, ó. Dobra aqui. Essa marcaçãozinha. Jogo aqui, ó. E vou pegar aqui um alfinete marcando o meio de todas essas fitas aqui. Ó. Agora nós vamos pegar aqui, ó. O meu alfinete. E nós vamos trazer aqui, ó. No meio desse. E aqui é só, tá, gente? Aqui já vai formar o nosso boutique estilo. Que fica muito lindo. Beleza? Boto um bico de pato para segurar. E nós temos aqui a primeira parte do nosso boutique estilo. Fica muito lindinho, gente, esse laço. Ó. Vamos fazer a outra parte? Vamos lá. Dobra a fita ao meio. A Esther já começou a conversação ali. Só começa a gravar, né? Fazer o quê, né? Ó. Pego aqui outro alfinetezinho. Marco aqui o meu meio, ó. Marcando aqui o meio dessas fitas aqui. Ó. Alfinete para baixo. Vou trazer aqui. Marcando aqui o meio dessa pontinha também. Olha. Sobreponho. É feito do mesmo jeitinho. O outro lado, tá? Marco o meio dessas fitas todas aqui. Quando eu digo dessas fitas todas, é o meio dessas aqui, tá? Que vai dar aqui. Ó. Viro nessa posição. Pego o alfinete aqui de baixo. E trago ele aqui nesse de cima. Ó. Nós já temos aqui, gente, prontinho as duas partes do boutique estilo. Tá bom? Ó. Vai ficar assim. Agora nós vamos alinhavar dando oito pontinhos. Vamos lá? Ó. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Vamos começar aqui pela parte de cima, ó. Pegando aqui, ó. Deixa esse negócio focar eu, hein? Ó. Focou. Pego aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou dar um... Dois... Dois... Três... Quatro pontos. Cinco. Já posso tirar aqui meus alfinetes. Posso também tirar esse bico de prato. Dei cinco, né? Então, vamos lá. Seis... Opa. Sete, ó. Oito pontos. Pegando a pontinha. Parabéns, Wally. Esqueceu de dar o nozinho na linha. Quase que eu perco tudo aqui, gente. Não faça isso, por favor. Ó. Ajeito certinho aqui, ó. Da forma que eu preciso que o laço fique, ó. Jogando essas abinhas aqui para baixo. E vamos franzir. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Essas pontinhas. Vamos só ultrapassar aqui. Voltando aqui, ó. Com a agulha. Ó. Com muito cuidado, gente. Ó. Ultrapassei. Beleza, ó. Vai ficar assim. Posso aqui cortar a minha linha. E nós temos aqui alinhavado. Um lado do nosso boutique estilo, ó. Olha que gracinha. E o outro lado vamos alinhavar do mesmo jeitinho. Pronto. Ó. Já tenho alinhavado aqui o outro lado. Eu adiantei o vídeo, pessoal. Porque é alinhavado da mesma forma. Tá vendo? Gente. Olha o que é isso, Brasil. Depois eu vou fazer o boutique estilo sozinho com essa fita. Olha aí. Vamos unir com cola quente. Vou pegar aqui o meu outro lado. Ó. Tá escorrendo a cola aqui. E nós vamos unir as duas partes aqui, ó. Do nosso boutique estilo. Aperte bem até secar. Prontinho. Tá coladinho o nosso boutique estilo. Gente. Olha que lindo que ficou esse boutique estilo aqui, Brasil. Vamos agora pegar aqui o nosso amor invertido, ó. E agora nós vamos sobrepor um laço no outro. Vamos lá. Ó. Vou aplicar a cola quente aqui no meio. Eu gosto de fazer o formato de um X, assim, ó. Porque ele ajuda a segurar o meu laço. Porque ele é colado, ó. Vou casar aqui, tá vendo? Desse lado. E vou casar aqui, desse lado aqui. As pontinhas, ó. Olha. Fez o casamento perfeito, hein, gente. Olha aí, Brasil. O que é isso, meu irmão? Ficou muito lindo, gente, esse laço. Ó. Aperta até secar. Ó. Gente, ficou muito lindo. Olha isso aqui. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Então tá aqui o nosso amor invertido com boutique estilo sobreposto. Já tá casado ali, ó. Com a nossa fita de 45 centímetros e meio, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou usar molde aqui, tá? Se você tiver um molde e quiser fazer no molde, pode fazer, ó. Vou pegar as duas mãos assim, ó. Tá vendo? Uma mão em cada ponto, ó. E vou cruzar as fitas nessa posição, ó. Beleza? Olha. Deixando aproximadamente 2 centímetros pra lá e 2 centímetros pra cá. Deixa eu pegar aqui na minha mão. Aqui eu vou ver se tá bom, que o tamanho. Olha. Eu gosto que sobra um pouquinho aqui, ó. E gosto que sobra um pouquinho ali. Porque a hora que a gente alinhavar, aí ele vai dar uma encolhidinha. Ó. Vou colocar aqui, ó. Um biquinho de pato pra segurar na posição que eu quero. E na pontinha de cá também, ó. Ajeito as fitas bem certinho. Ó. Cadê o meu outro biquinho de pato? Vem a cá, bichinho. Ó. Outro biquinho de pato aqui. E nós vamos agora marcar o meio, ó. Eu vou estar usando para cima esse lado aqui, ok? Se for fita dupla, se vocês usarem, ó. Aqui vai ficar azul bebê. E aqui vai aparecer a outra cor que vocês usarem aí. Fica muito lindo, tá? Então vamos dobrar ao meio, ó. Só porque nós precisamos economizar a fita aqui. Porque esse laço já gasta bastante fita. Gasta dois metros e pouco. Ó. Taca o fogo aqui pra dar uma selada. Selada não, gente. Pra marcar o meu meio, ó. Dá pra ver a marcação, né? Agora nós vamos dar alguns pontinhos aqui. Vamos lá? Nós vamos dar, ó. Começando aqui pela parte de cima. Vou dar uma. Duas. Ó. Três. Eu já pego a outra fita, ó. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Eu já saio aqui, ó. Na pontinha dessa fita ainda. E aqui ainda vamos dar dois pontos. Nove. E dez. Dez pontinhos. Tiro meus biquinhos de pato. E vou puxar aqui, ó. Com jeitinho pra franzir o meu... A minha base de catavento. Deixa eu puxar a minha linha aqui. Olha. Coloca o dedo. Polegar e indicador assim, ó. Pra ajudar o franzido, ó. Tá vendo? Ó. Já sai perfeito, ó. Olha aí. Ó. Dou uma. Dou duas voltinhas. E vou dar um arremate simples. Ó. De baixo para cima. Pronto. Já arrematou. Viu? Que é fácil. Corto aqui essa linha. Não vou precisar mais dela. Então, tchau. Obrigado. Vou dar uma puxadinha assim, ó. Ajeitando, ó. Vendo? Vai ficar assim a minha base. Vou aplicar a cola quente aqui no meio, ó. Aplico uma quantidade de cola. E vou centralizar o meu laço na minha base, ó. Meio com meio. Ok? Ó. Dá uma apertadinha. Eu gosto assim, gente, ó. Que esse meio do laço fique certinho com o meio da base, ó. Tá vendo aqui, ó? O meio do laço ficar certinho com o meio da base aqui, ó. Tá vendo? Ó. Enquanto seca, a gente vai segurando aqui por baixo, ó. Apertando pra secar. Vamos aqui fazer as nossas pontinhas. Eu gosto de cortar nessa posição aqui, ó. Ó. Subindo assim, ó. Arredondando a pontinha da fita. Venho aqui com o meu isqueiro. Chama azul. Pra não queimar, ó. Não marcar. E selo. Ok? Do outro lado da mesma forma. Ó. Vou cortar aqui nessa posição. Subindo assim, ó. Arredondando a fita. Vou selar a pontinha pra não refiar com a chama azul do isqueiro. Pra não marcar a fita. Gente, olha aí. Que que é isso? Ficou muito lindo esse laço. Bico de pato de 6,5. Seis centímetros e meio. Ok? Se você quiser encapar, fica a critério seu, ó. Vou pingar aqui. Um pouco de cola quente. Não precisa ser muito, tá? Como esse laço não tem lado, vamos aplicar o bico de pato aqui. De qualquer lado. Centralizando pra ficar no meio certinho, ó. Já ajeito aqui as abinhas da minha base. Segure bem até secar. Prontinho, gente. Meu bico de pato tá coladinho. Agora nós vamos usar fita número 2 de 10 milímetros para o acabamento. Ou você tá usando essa fita aqui. Azul BB. Selar a pontinha aqui pra não desfiar, ó. Vou aplicar a cola quente aqui na pontinha. Ó, uma gotinha de cola. Não coloque em excesso, tá bom? Ó. Vamos aqui, ó, virar. Erguer o nosso bico de pato. E vamos centralizar aqui no meio a fitinha, ó. Pra gente fazer o nosso acabamento. Aperto bem. Eita, Jesus. A gente tá gritando, meu pai. Ó. E vamos aqui fazer... Algumas voltinhas dando acabamento ao laço. Já vai ajeitando as fitas, ó. Ó. Ajeita bem... Ajeita bem... Ajeita bem ajeitado. Ó. Vamos dar aqui as voltinhas fazendo acabamento. Vou terminar pela parte de cima, porque eu vou botar uma aplique aqui, ó. Então, vou terminar aqui, ó. Corto aqui a minha fita. Taco-lhe fogo pra selar a ponta. Vou aplicar uma gotinha de cola quente aqui, ó. Olha. E... Tchan, tcharam. Finalizado aqui. Gente, olha que lindo que ficou esse laço. Fica muito bonito mesmo. E eu vou colocar o nome dele de... Laço Amor Invertido. Com Boutique Estilo Sobreposto. Ó. Ficou lindo, lindo de bonito. Vou tá usando um apliquezinho aqui de uma florzinha que eu tenho. Eu acho que vai ficar legal, ó. Tá vendo? Aqui de baixo ela é feita com um feltro. Então, eu posso usar aqui a cola quente, que vai aderir muito bem a esse negócio aqui, ó. Vou aplicar aqui no meio o meu apliquezinho, ó. Rapaz, vai ficar muito lindo esse negócio aqui. Vou dar uma apertadinha pra secar. Olha aí. Gente, ficou muito bonito. Deixa eu dar uma chegadinha pra ali, que tá mostrando a parte de baixo. Passou um pouquinho de cola ali. Depois eu preciso tirar. Gente, preste muita atenção lá de fazer o acabamento do seu laço. Se a cola quente ficou passando, vocês tiram, tiram com alicate, tá? Não deixe, porque o acabamento é essencial no nosso trabalho. Olha que lindo. Eu não vou nem bater e laquei aqui, gente. Porque ficou bem firminho esse laço. Muito firme. Então, não tem necessidade. Se você tiver sua etiqueta, depois você aplica sua etiqueta. Eu já apliquei a minha etiqueta nesse aqui, ó. Depois eu vou aplicar nesse. Gente, é isso daí. Tá aqui o nosso Amor Invertido com Boutique Sobreposto. Fica muito lindo. Espero que vocês gostem. Gostando, já vai deixando aí o like de vocês. Aperte o sininho pra não perder as notificações. Pra não perder as novidades do canal. Viu? Vai lá no nosso Instagram. Segue a gente lá. Lacinhos da Teté. É o Arley. Com W e Y no final. Lacinhos da Teté. Tá lá. É sem acento lá, ok? No Instagram. E tá aí o nosso laço. Deus abençoe. Esse é o meu segundo laço. Ficou muito lindo. Esse aqui eu amei. Ó, com essa fita. Gente, então. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Que será em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.